O presidente Jair Bolsonaro vai nomear o cardiologista Marcelo Queiroga como ministro da saúde no lugar de Eduardo Pazuello. É a quarta troca no Ministério da Saúde desde o início da pandemia. O nome foi anunciado em conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse que pela formação em medicina, Queiroga é muito mais entendido na área da saúde do que Pazuello e vai fazer outros programas, além de citar o plano de vacinação. Segundo auxiliares do presidente, por ser médico, Queiroga atende o perfil mais desejado para substituir Pazuello. Mas um ponto inegociável é que o futuro ministro compactue com o presidente em ser contra as medidas de isolamento social. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto